É a última vez que Deus vai falar sobre este tema com você, Deus tem tentado te avisar já tem alguns dias, Deus tem dado sinais através da mídia, Deus tem dado sinais através de profetas, Deus tem dado sinais até através de sonhos, mas você não consegue compreender. E por Deus amar a tua alma tanto, uma vez mais, a última, o Senhor falará contigo sobre esse tema. Escuta e salva esse vídeo, vai ser muito importante e você vai precisar dele. Hoje é 31 de outubro, terça-feira, o último dia do mês de outubro, novembro vai começar. E junto com novembro, o Senhor tem dois alertas para te entregar, alertas que já eram para você ter ouvido. Mas houve uma resistência, houve uma película espiritual para lhe blindar, para não deixar você ver isso, porque é importante para a tua vida. Escuta, coloca o seu nome nos comentários que eu quero orar por você. Eu vou te adotar nas minhas orações no mês de novembro, no maizinho aqui embaixo, me segue para eu ser boca de Deus na tua vida. Aproveita e dá o coração para fortalecer, eu mimo para impulsionar e não se esqueça de me seguir para as revelações de Deus todos os dias. Escuta com muita atenção. Há uma pessoa que entrou nessa revelação, que o inimigo tem fúria da tua vida e você sabe que é verdade. Deus tem uma promessa incrível, muito grande, linda para se concluir, para se concretizar na tua vida. Mas há uma resistência espiritual porque o inimigo consegue te lubridiar e te persuadir. Deus tem tentado falar contigo já tem dias, mas você sempre está virando as costas, você sempre está desprezando até os pequenos sinais que Deus lhe dá. Só que o Senhor está dizendo que novembro é o mês que você vai precisar tomar muito cuidado, muito cuidado com as tuas atitudes e com algumas pessoas. Escuta e redobra a tua atenção. Tenha atitudes suas que têm desviado os teus passos para o abismo. E você sabe que é verdade, essa revelação é forte, é profunda mesmo, não adianta correr. E o Senhor está dizendo que isso vai trazer para você danos irreversíveis. Você precisa, a partir de hoje, 31 de outubro, cortar esses hábitos e o Senhor te ajudará. Parece simples para você, mas para Deus é algo que tem incomodado. E o Senhor está dizendo que Ele não vai permitir que o inimigo tome, que o inimigo cirande, que o inimigo roube de você aquilo que o Senhor tem para te entregar. A bênção, o milagre que você tanto precisa está a um passo daquilo que você pode fazer. E o Senhor está dizendo tenha muita atenção e evite tudo aquilo que me desagrada. E abra o olho com uma pessoa que se aproximou, pessoa sorridente, pessoa que você conheceu faz pouco tempo, essa pessoa, na verdade, ela está camuflada, ela está fantasiada daquilo que ela não é. E o Senhor abrirá os teus olhos nos próximos dias através de um sinal claro, de um sinal muito absoluto, de um sinal muito, assim, nítido, que essa pessoa tem segundas intenções. E o Senhor, abrindo o teu olho, Deus está dizendo, se desvincula, corta o umbigo bilical, não tenha mais contato, porque depois disso eu vou te abençoar.